Mas e se eu arremessar não dá? Não. Ah não, velho. Não dá pra sair, tá? Nossa. O que vocês fizeram comigo? Puta que me pariu. Vocês são foda. Porra, avisa que vocês vão explodir o tamanho da cara. Olha o meu zinco aí, velho. Madeira, tem a graveto. Ó, pra você ficar boladão. Já veste essa bota e essa calça aí. Que estão duas encantadas da hora. Que isso, cara. Olha ele, Nini. Olha ele, velho. Olha ele, velho. É melhor dar uma... Maldição do ligamento, velho. Pô, ligamento não. Ligamento de joelho não, pô. Nossa, não. O que que acontece com isso aqui? Nossa, troca por essa aqui, Agnello. De ouro, ó. Troca pela de ouro, de prata melhor. Ele me alastrou. Não dá pra trocar. Como é que tira? Tô preso. Vem aqui, ó. Aqui tem minhas picaretas de diamante aqui, Agnello. Chega aí. Mas eu tô preso com o bagulho. Eu vou te ajudar a tirar depois. Ó, vai na frente daquele baú ali. Pode ir naquele baú ali. Ó. Cai de muito alto, velho. Não pode mais jogar com os amigos. É, é. O Minecraft é um negócio que não é pra criança. Essa é a primeira mentira, velho. Minecraft não é fácil. O Brecht jogou Minecraft durante a infância toda dele. Ele é um bagre. Você não tem noção, velho. Você não tem noção, velho. A gente joga o Hardcore, que é, se você morrer, seus itens espalham tudo, Tigrão. Você tem três minutos pra pegar, o mundo é grande. Caiu na larva lá o item, ele some. É, mano, você fica desesperado, velho. Eu gosto do High Stakes. É esse mesmo que eu quero. É, é esse, mano. Perde todo o XP. Só BTG. É uma loucura, velho. Nada. É, assim, ó. Água corrente, tá vendo? Corrente? Não, ó. Assim não tá corrente? Tá. É. Aí, ó. Eu acho que fica good, velho. Meu amigo, que... Eu não vou falar nada que o Gal ia tá começando agora no Minecraft, né? Eu já vi negócio feio, pô. Mano, tu crê que eu tô com uma insolação do... Todo mundo de colete, ó. Desde que a gente foi pra Interlagos até hoje. Olha aí. Mano, a gente foi pra Interlagos com o sol rachando. Todos velhos na roda. O Apocão chegou com o protetor solar falando, ô, galera, passa o protetor. A gente riu do Apocão falando que o Apocão era bagre, velho. E que ele não tinha anticorpo ao sol. E ficamos tudo ensolarados, velho. Eu tô com uma maca até hoje nesse dia, velho. Ó. Ó. Alô, Red Bull. Alô, Red Bull. Alô, Red Bull. Tempo. Gal. 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 Fiquei muito feliz com você jogando no Minecraft. Já ouviu falar do Vinícius 13? Ele é bravo. Vocês têm falado. Eles dizem que você joga parecido com ele. Obrigado. Eles estavam te chamando de Vinícius 13 toneladas aqui. Muita. Pô. Pô. O que fazer, cara? Mas o cara que sabe... Por exemplo, eu sou um cara que sei de Minecraft. Eu vejo a casa do Gal. Eu... Eu... Eu fico... Compreens... É feia. É. Mas eu me... Eu não falo que tá, velho. Eu não chego acabando com a casa. Porque eu... Eu sei. Eu sei. Eu já passei por isso. Hoje eu sou um cara, né? Um pouco mais experiente no Minecraft. Quando eu tinha 5 anos, as minhas casas eram... Eu tinha esse pensamento. Pô. Beleza. Aqui é o fundo... Do poço. E aí, como é que nós sobe agora? Eita. Pô, engoliu veneno aqui. Olha o Gal, pô. Sério mesmo. Pode pedir o clipe, velho. Pode pedir o clipe. É brincadeira. Pode pedir o clipe, cara. Sério mesmo, velho. É, o prato do Gal é muito mesmo, pô. Sério mesmo. Mano, uma das últimas baladinhas... Eu fui, Tigrão. Uma festa do branco, velho. E eu passei um pouco mal, tá ligado? Passei um pouco do ponto. E eu achei que eu tinha morrido e que as pessoas de branco tinham vindo me buscar, velho. Depois disso... Eu juro que eu... Juro mesmo, velho. Juro mesmo, velho. Juro mesmo, velho. Não sei se vocês já foram, velho, nessas baladinhas que tem. Cara, não foi fique, velho. Não foi fique, velho. Inclusive, tava uma galera. Eu acho que o Nak tava, o Bit tava, o Fênix tava, velho. Mano... Velho, eu tô indo, Apocão. Eu tô indo com objetivo, tá ligado? Eu já mentalizei, velho. Eu tô indo com o objetivo de quando eu for bater o pênalti presidente, eu não cair enquanto eu corra pra bola e a bola acertar o gol, tá ligado? Se pegar na trave e entrar, se o goleiro pegar, tá ligado? É dever cumprido, velho. Ah, tem jogador profissional que vai correr pra bater o pênalti e ele escorrega, tá ligado, velho? Eu tô, velho... Eu tô indo com o objetivo de não tropeçar e acertar o gol, velho.